Desde o primeiro dia de janeiro a 31 de março de cada ano, o governo decreta um período defeso para a exploração dos recursos florestais a nível do país. E porque a lei é clara, todo e qualquer operador florestal que for surpreendido a exercer atividades de cortes nas suas concessões será penalizado. Fernando Couto, um dos representantes de uma concessionária no distrito de Gorangosa, em Sofala, tem na consciência a lei de florestas e diz estar a cumprir com as recomendações do governo. Neste momento estamos um pouco parados, porque era para iniciarmos com o arrasto, mas por causa das chuvas paramos um pouco e também temos alguns problemas aí das nossas máquinas, estão avariadas. Estaríamos a arrastar, a preparar madeira para poder apresentar a madeira em instância. E o corte? Não, o corte não estamos a fazer corte. Por quê? Porque não iniciou ainda a atividade para corte. E quando vão iniciar a corte? Logo que sair a autorização para o corte desta campanha. O chefe do posto de Nhamapaza, no distrito de Maringue, em Sofala, acredita que alguns operadores como a Aeromose e a Soflora estão a cumprir com as suas obrigações. Estes, de fato, cumprem, honram com os compromissos que têm. E este período de defesa, eles têm lá os seus fiscais, para além dos nossos fiscais também, que são colegas que trabalham na área do ambiente, têm esta missão de controlar as áreas de conservação. E eles estão lá. Portanto, no momento, não há nenhuma madeira que esteja saída, nenhum tronco de madeira que esteja saída do Maringue para o interior ou para o exterior. Não existe. Mas há que suspeitar alguns operadores que transportam a madeira no período noturno, alegando que é a madeira em instância. É claro que temos visto passar alguns carros com direção a uma estrada nacional nº 1, vai a Beira, ou vai a Maputo, ou vai a Chimoio. Claro que não temos ainda uma informação do que se trata. Se calhar é uma madeira de instância, em que foi cortada o ano passado, e que naquela província esteja a autorizar a saída. Dessa madeira. Portanto, não há casos a alimentar em relação tanto a essa madeira que está a passar. A infração de qualquer operador florestal pode valer uma multa equivalente a 500 mil meticais adicionados a taxas das espécies cortadas.